Eu vi essa tribuna hoje pra falar do ocorrido que aconteceu semana passada, onde o motorista, mais um motorista de ônibus, vítima de um miliante, quem entrou no ônibus, já foi esfaqueando uma tentativa de homicídio ali, onde esse miliante aí já foi esfaqueando, onde cortou ali o rosto do motorista, que quase pega ali na veia ali no pescoço dele. Trabalhadores do setor de transporte especial, do fretamento, do transporte público, estão todos os dias sendo vítima desses bandidos. Os órgãos competentes de segurança se unam para que nós possamos, assim, trazer uma solução alternativa para que esses trabalhadores, usuários do transporte coletivo, os trabalhadores do polo industrial, os motoristas do transporte do polo industrial, motoristas do transporte especial ali, eu faço esse apelo à Secretaria de Segurança para que façamos essa audiência, essa reunião de urgência, e aí os vereadores também, juntos, todos juntos, basta ter a Secretaria de Segurança querer e ter boa vontade política para resolver esse problema, para amenizar e, assim, trazer mais segurança para o motorista, para o cobrador, para o usuário do transporte público. Isso não pode ficar impune.